No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Desde a quinta-feira, 24 de agosto, a Delegacia de Itapes conta com uma nova delegada que já assumiu o comando da equipe. A delegada Fabiane Bittencourt, que atuava desde o início de sua carreira em Cachoeira do Sul, de onde é natural, conversou com nossa equipe e falou deste novo desafio na sua carreira. Eu recebi o convite da direção da Polícia Civil para assumir a Delegacia de Itapes. Nunca tinha estado em Itapes antes, vim somente para conhecer a cidade, em razão do convite que havia recebido. Desde que eu entrei no município, eu já gostei muito. Eu gosto bastante de trabalhar em cidades do interior. Trabalhei por seis anos em Caçapava do Sul, trabalhei em Cachoeira do Sul também. Então, eu gosto bastante de desempenhar minha atividade profissional no interior. E eu achei Itapes uma cidade muito bonita, muito acolhedora. A delegacia também achei razoavelmente estruturada. Então, me despertou o interesse de vir para cá, de me estabelecer, de ficar em Itapes. Vou morar aqui em Itapes também. Então, me despertou esse interesse no momento que eu já entrei na cidade. Estou bastante otimista com o trabalho aqui na delegacia. Eu sei que tem muita coisa por ser feita. Muita coisa já foi feita. A Polícia Civil daqui é bastante atuante. Apesar do pouco quantitativo que a gente tem da Polícia Civil hoje na delegacia, os policiais que aqui estão são realmente muito qualificados, muito profissionais. Então, a gente vê que eles realmente têm dado conta da demanda, apesar das deficiências. Então, isso também me motivou bastante a vir desempenhar minha atividade aqui nessa cidade. A minha passagem pela Força Nacional foi uma experiência profissional bastante gratificante. Eu permaneci durante um ano e meio trabalhando pela Força Nacional em Maceió, em Alagoas, Goiânia, no estado de Goiás, e Brasília. E, enfim, nesse período em que eu estive pela Força Nacional, pude desempenhar especificamente investigações somente de crimes de homicídios. Também tive a oportunidade de trabalhar depois nas Olimpíadas, ministrando também instruções para os membros integrantes da Força Nacional. Então, com certeza foi uma passagem, um momento bastante gratificante da minha carreira profissional, em que eu pude adquirir uma bagagem bastante grande. É claro que essa bagagem, com certeza, a gente traz para a cidade, para estar podendo aplicar aqui no nosso trabalho que será desempenhado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.